Lula andou chorando por aí que o Milley, presidente da Argentina, deve desculpas para ele. Só que agora o Javier Milley decidiu dar uma resposta que, ó, vou te dizer, tá no capricho. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E deixa um like aí no vídeo, assim você ajuda bastante. Então vamos lá comentar a respeito disso, né? O Javier Milley tinha dito que Lula é um corrupto, é ladrão, né? E falou mais algumas coisas aí a respeito do nosso Dilmo. E no fim das contas o Lula ficou chateado com isso daí. Ficou chateado, né? Porque até então nós já vimos o Lula se encontrando com o Milley, mas não em um encontro oficial do Brasil com a Argentina. Era assim, havia um evento em que tanto o Luiz Inácio quanto o Milley estavam lá, eles se cumprimentaram, ok, tudo certo. Esse encontro rolou umas duas a três vezes, que não era um encontro direto, era algo que os dois haviam sido convidados. No G7 foi assim, eles chegaram a se cumprimentar, mas não pararam pra conversar, nem tiveram conversas oficiais. Então, por esses dias, o Lula revelou uma mágoa dele, né? Ele levou pro coração dele e ele falou que o Milley falou muita bobagem e deve desculpas a ele. E agora, o Ra... Cara, tá aparecendo casos de família. Você já viu esse programa? Nem sei se ainda existe, mas... Tá aparecendo casos de família. O Milley decidiu responder. E o barraco tá armado. Olha só. As coisas que eu disse sobre o Lula são verdadeiras. Disse em entrevista. Isso ele falou em uma entrevista, né? Qual é o problema de eu chamá-lo de corrupto? Ele não foi preso por corrupção? Ele não é ladrão, efetivamente? Bom, primeiro, né? Sim, o Lula foi condenado e preso por corrupção. Mas, mas... A sentença dele foi anulada. O processo foi anulado para voltar à estaca zero. Então, tem muita gente que confunde que o Lula foi inocentado. Não, são coisas diferentes. Ter um processo anulado por algo que você fez é uma coisa. Ter sido processado e provar inocência, aí é uma outra coisa totalmente diferente. Claro que quem é advogado vai falar assim, não, é a mesma coisa e tudo mais, né? Mas dane-se, tá ligado? Não tô nem aí pra opinião desse pessoal. E, então, com isso a gente percebe que, né? O fato do Lula não ter sido condenado ou ter sido tirado da cadeia não significa que ele não cometeu um ato ilícito. Ponto. Tem as provas, tem a confissão do próprio cara do Odebrecht, né? Tem gente que confessou, rolou delação premiada e tudo mais, né? Bom, daí, então, ele falou, não é? Ele não foi... Qual o problema do chamado de corrupto? Ele não foi preso por corrupção? Sim, ele foi preso por corrupção. E eu o chamei de comunista. E por acaso ele não é comunista? Então, também é verdade, né? Desde quando devo pedir desculpas? Desde quando devo pedir perdão por dizer a verdade? E o Javier Milley está certíssimo. Ele tá certo, ué. Se realmente o Lula foi condenado por corrupção, ele não é corrupto, né? Então, é assim que funciona. Ué, mas ele não é comunista? É. Ou agora, ah, não, chamou o Lula de ladrão. Tecnicamente, corrupção é uma forma de ladroagem. Então, o Milley está certo e está em seu direito. Claro que isso daí gera uma espécie de incidente internacional entre Argentina e Brasil. A Argentina não depende tanto assim do Brasil e o Brasil não depende tanto assim da Argentina. Claro que se fosse comparar pelo tamanho do país e tudo mais, até o momento, a Argentina não depende mais do Brasil do que vice-versa. Mas, tecnicamente, eles não vão morrer pelo fato de deixar de fazer negócio com o Brasil. E eu acredito que o Lula também não vai cortar todo tipo de negociação com a Argentina por conta disso. Mas, ficou assim, sabe aquele, quando na família tem briga sobre política, né? Fica aquele climão. Então, é mais ou menos isso aí que aconteceu, né? E o que você acha a respeito do assunto? O Milley está certo? Está errado? Comenta aí, se inscreva no canal, ativa o sino e deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Até mais.